Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o JVN para mais um gameplay aqui do canal Projeto Gameplay e hoje eu tô de Evelyn na Jungle, é Evelyn mesmo, é, na Jungle e o Kras aqui também, fala aí cara. Vindo com a Elisa, fala aí galerinha, fala JVN, tô aqui de tailing no vídeo, vamos nessa, da cena aqui, vamos ver se tu acerta. Começa com o E, mano, comecei com o Q mesmo, o cara vai te ajudar mesmo, eu queria fazer o Blue aqui, se vinha me ajudar no Blue era bom, Seja, eu jogo uma Lambda aqui por trás. Seja, eu jogo uma Lambda aqui por trás. É, não, joga uma Lambda ali. Tá em Mana? Vamos gastar muita Mana? Por aqui, não é, por trás? Por aqui. Ué, se trazer sinal, vai ter de dano. Ó, sou o Michael Jackson, ó. Que ele é. É bom, Michael Jackson, né, ó. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Não deu nem dano. É, o cara não deu nem dano não. Tá bom, ele já tá fudido lá, né. E aí, vamos lá. Claro que também. Eu vou dar o gank maroto É burro, viu mano? Acaba que é burro Desculpa aí se você for inscrito no canal É porque o cara é só sair né mano, ai morrer Esse cara é um trapaceiro, eu acho que é muito roubado Vai tudo que eu ganhei na hora Aqui que eu fudi dele, tem ele nerfado Opa, eu entendo aqui ó Ele passou aqui, vou atrás Vai pro teu head mesmo Esse, flechou errado Ah O cara flechou errado, mas ainda não matou Voltou as skills dele, ficava trovando minha cabeça Caralho E ele bateu no head ainda mano, ou foi eu Se tiver fazendo head, dá pra matar ele aí Não, só guardar Ah, deve sair Vou atrasar minha head já Vou pegar uma kill aqui da Evelyn Foda, mas eu acho que no Q da Evelyn Eu bati no head mano Por isso que aconteceu Vou fazer o head e vou ajudar o bot Por aqui Mas então é um mid né, não sei como você quer ir Porra Vou procurar um mid de troca pro cedo aqui, que é ele Fiz é melhor pra troca Pegar melhor o cedo Tentar desear da ult dele e ganhar uma troca Vou pegar o bot O que você está dizendo? Te dá ruim o bot aqui Pela escuridão da noite Pela escuridão da noite Pela escuridão da noite Fiz lá Fiz mais difícil, deu sem de alta Olha o top O negócio tá ruim no top Tão ruim no top Fiz mais difícil, deu sem diálogo Tch Tch Olha o top A gente tá dando uma freia só, maldinha Boa, double kill aqui, vocês foram pra venho? Foi double kill pra venho? Tá, não sei não, aqui o ponto O cara foi ganhá-la no top É porque você pode dar uma passadinha aí, né? Você acha que é fácil mudar de salto alto? As sombras o aguardam Merda O piso pegou um tubarão aqui Pegou já Eu tô por aqui, ó Dei pro HK aí, ó Ó, o Zed tá aqui, o Zed Beleza, deixa ele ir Tá level 6, Zed? Não, tá level 5 ainda Cuidado que eles matam Dois assassinos, né? Vou fazer o Zed Vou pegar o level 5 também Oh, mano Tá ganhando no Fargo, eu tô perdendo Ó ali, esse Zed Boa Boa, matou o cara Ixi, Boa Ixi, Boa É Porra, macho Ó aí, meu, faltou E aí E aí E aí E aí Eu apertei o Flash sem querer Titã, né? Eu sou o Flávio do 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 Flávio Eu apertei o 2x Eu apertei o seu rendimento Elefa Resoni, mano Primeiro item Vai lascar o player, mano Será que ele tá voltando agora, né? Deve tá, que eu já cheguei É, eu tô aqui por trás já Esperando que ele chegar aí Você acha que é fácil andar de salto alto? Ah tia mate voltou É, eu fiz isso aí ó Eu vou chegar por trás, sem calma Tu vem junto? Tem ult? Dá um gaste aí Não, deixa ele na frente Ele foi, ele foi Tô em, tô em, tô em, vai agora, agora Tá bom Checado, pega tua ult aí Fazer o Tarongage aqui Tô pra cima que me avisa aí Opa, tem um Ward aqui ó, do Zed É Vou pro ti aqui, vou pro ti aqui Não, tá de boa Fazer o Bluton, vai precisar? Não, pode pegar lá Vai rolar vocês, eu vou lá Se puder Ah, morri Ah, eu morri Ah, soraca, eu tô, viu? Ele tá acertado Não, soraca, eu tô lá pra baixo A rala deu assistência Por causa da saúde Double kill do vó, qual é? Aí deu TP ó Nas trevas Vai, lasca, double kill do outro também Vai, vem, dá pra matar Cada semana, viado Na parede ela mata Não é uma psirra não, mas é 3 hits, ela mata Mano, o cara é... Não Aí, cada coisa nesse mundo Você acha que é fácil um salto alto? Aqui, eu vou vir lá Como é que chama esse elo que ele é? Diamante, era? É, pá Diamante Dá uma caetada, mano Vai pra bater em tu Vai que eu te digo que você tem Sim, mais, era? Não Fique, tá sumido Ele me solte direto agora Aí, eu vim de zona já, tá vendo? O meio do mesmo que eu tô agora O meio do mesmo que eu tô agora O meio do mesmo que eu tô fazendo Usar tudo de fundo da vez só Aí, foi Aí, foi Olha aí Olha aí, o cara é me tirar minha vida e minha pink Aí, não lasca não Dá, ponto O cara vai começar a trerar tão desse lado, ó O cara vai começar a trerar esse lado, olha O cara vai começar a treinar o esse lado ó Pega! 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 Pô, eu não subi Ô Zed! Zed! Vem! 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 Tô aqui! Tô aqui! Matou já! Já tô em mim! Ah! Sai! Sai! O que eu disse? Vou voltar pelo lego não! Vou voltar aqui pelo red! Olha o cara tá no red! Ah! Ele veio pra matar a gente não! Só que a gente saiu em pouca vida! Aí já tá na feira! O cara do botisfera mano! Tá ranado né mano! Eu pungei mano! Não morre! Matou os dois fez! Matou os dois! Pelo menos tio! Pelo menos eu fui! Tem que ajudar a porra lá do top! Pra vocês não acabar aí com o meu lado dele! Eu acho que eu mato fácil lá o greve! Mas... Espera o cara né! Eu vou a torre! Vai lançar com o Ominas e vai lá! Depois! Aí tu sabe se tem um ar de... De longe! Ah! Tô invisível mano! Não! 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 Porra! O greve tá avançado aqui! Ah! Vai me foda mano! Tá chegando! Tá chegando! Tô ouvindo! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu vou gastar oito pra isso! Eu vi os Zayde lá passando lá na puta! Pariu! Ele tá parado aí! O Minha! Olha aí! Não vai morrer o patrão! Vai mano! Não assiste! Não assiste! Não assiste ainda! Não assiste ainda! Eu não estou espero mano! Pode eu drag agora! Vamos matar o Zayde! É! E ai... Os caras vacilen, meu! Eu vou deixar ele, pra gente trocar a marca não! Vai matar uma Farnak! Chegou junto! O cara chegou no tp pelo menos, vamos matar um zayde Ai, vou dar assistência Ei! Sai, sai, sai Não, pensei que era toa, ele tava batendo, mas era civ mesmo Vou ter feito o dragon lá Pegou aqui, pegar uma canzayde Foda, mano Pela escuridão da noite A intenção dele foi voltar no... Olha o filho que deu Puta merda, mano O cara acertou Matou, matou, vai, vai, uta, vel, cox Antes ou não Morreu, filho É bull, né Nossa, ele caiu em novo Vou chegar, vou chegar Não é uma torre nenhum, hein O Brave está levando ele o tubo Dá belú Olha o Brave aqui também, levando tu Do te afando, do te afando Tô com medo de ir pra cima, eu vou pra cima, ele tá com metade da vida. Se não matar, eu mato. Isso. Tava com medo disso aí, dele ter ult. Eu tava sem ult. Tô pegando o rest, hein, bicho? Nossa, tem que aproveitar, né? Meu melhor é só isso, dele ter ult. Tá bom. Normal morrer, não. Tá morrido demais, ó. Pela escuridão da noite. Tá vendo devorador, não? Não. É, então? Hum? Zayde? Ah, não. É que foi doer nele, né? Tô vendo o Zayde aqui, já. Ah, o Zayde tá ali embaixo. Ah, é difícil pegar ele. Difícil pode chegar ali. Ah, não foi pra cima? Ah, deve ficar aqui. Ixi, tem um Graves. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Só sai, só sai. Só caí aí, meu filho. O mageado foi iluminado. Porra, mano. Macho, sabe por quê que eu perdi minha flêga? Porque tu disse assim, sai, 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 não foi? Eu lutei pra sair pensando que ia chegar alguém, mas... Aí eu fiquei ali, o filho acertou o peixe e matou depois, mano. Enquanto isso, sai, eu corri, mano. Eu lutei e perdi pra cima do filho. Falando só de que com os caras... Pois é, aí eu pensei que tu sempre fala comigo, né? Vamos esperar que tu fale com o cara. Não vai, mano. Isso eu não acredito que não tinha ninguém, não. Eu olhei e disse, quero, ó. Ai, não, ele vai perceber que ele só sai, só sai. Aí era que os caras piquei. Mesmo. Vai fazer o Dra... Ah, vai fazer o Dra... Vai fazer o Dra... Sem smikes. Vai ter a mesma vez, vai matar o filho. Vem aqui, ele vai ficar pra porta. Não, não vai ficar errado. Olha o Zed do Greco, ó. Tá sem smikes, né? É, eu disse que eu sei, mas o Zed tá perto. Vamos ver. Matou o Zed. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Morreu. Morreu. Vem ao Cox. Vem ao Cox mais rumo no mundo. Ah, salvou ela, mano. Acha que tem ele. Olha o Zed, ó. Nossa, gostou do Zed, né? Eu fiz. Você tá ele aqui, ó. Vamos errar, tá? Boa vida, né? Ah, mas me silenciou, mas... Soraka. Mato ulubo ali, matei o lobo ali Mato ulubo ali Tá junto com um time aqui Cuidado que eu Vai vai vai, va cima Deixo o dojo já e vai Termina aí o serviço que eu tô fraco Da bem não chega dar ruim né E tá forte né Dá farmando direto Você vai me levar ou não me levar? Sim, agora eu... Deixa eu acreditar a porra agora, não faz Ah, o top O top destruiu o motor Você é doido, é? Você é doido, é? Vixe, cadê o... Quase, cadê o... Quase, cadê o... Cuidado aí, viu, que o Graves está... Um bote Olha, o Graves é... Puta e sacana Sim, mano Agora, entendeu? Minha, eu vou naquele hotel com todo o amor do carinho do mundo Não, não gostou de bom Só lá Só para ainda era o Blue, mano O fato é o mesmo Não, tá em Blue, nunca alerrei Acho que eu vou matar esse cara aqui Não, tem um Zay, tem um Zay, tem um Zay, fodeu Tem um Zay, não, um Zay... Eu acho que é tão forte, mas... O Zay... Errou o Flash Aí, fode, né? Aí, errou o Flashinho E o Zay não apareceu aqui E o Zay tá lá, ó Vou chegar por trás, vou chegar por trás Não, 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 não Por aqui, dentro do mapa Por aqui, dentro do mapa Vai matar o Zay, de fato É só ali dois, hein, ó Só ali dois, hein, ó Só o que eu fiz, só o que eu fiz Não vai pegar a dele agora Ó, nem pra cima, não Vou arrumar que é a rota aqui da RP I Street Matou alguém então, hein P擦 Tá aqui Ah sim E aí G1 E aí o que é isso e aí o que é isso e aí o que é isso e aí É, cadê aí? Deixa pegar em mim, mano. Faltou 1.700 de Gold, macho. Eu vou base. Também tem 1.800. Só guardar aqui. Retabilizar que a gente pegou umas folhas. Foi base não? Eu fui. Ainda bem que tinha ele pra morrer. Porque ele não tinha morrer. Eu vou que ele ia ser enfocado, né? A noite é o nível. Fala bem. Pela escuridão da manhã. Fala bem. 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 Ah, sou louco! Ah, eu só corro, viu? Olha o top, você leva aí, né? Tranquilo? Dá pra levar o jogo, já! Tô tentando levar aqui. Tem mais vantagem ainda. Ah, ganhado já. Praticamente ganha. Vou voltar todo mundo agora, só ter cuidado. Mataram um aí, né? Mataram um aí, né? GG aí, já? Isso! GG logo pra porrer. É isso aí, IMF. É isso aí, galera. Não gostou desse like, né? Não gostou desse like. Tu tá mexendo num pacote aí? Mal deu pra ouvir. Não, aí eu tava falando de longe também. É isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like. Deixa os redes sociais. Se inscreve aí no canal pra acompanhar os nossos vídeos. Deixe seus comentários. E valeu pra você visitar aqui. É isso aí, valeu! Tchau, tchau!